Selma Wamos, muito boa noite. Numa entrevista ao Eronius Noite, a artista moçambicana explicou a ideia deste concerto mão dada a Moçambique. Estava muito incomodada com aquilo que estava a ver à distância. É muito difícil enquanto moçambicana estar longe de toda esta situação. E portanto, na quarta-feira, ao acordar, pensei que tenho que fazer alguma coisa. Não consigo estar longe e estar inquieta. Então comecei rapidamente a telefonar a alguns amigos e a perceber quais é que eram as organizações que estavam efetivamente a fazer trabalho no terreno. Escolhi oito por mera ligação com algumas das pessoas com quem falei, que são da minha confiança. Algumas que estão em Moçambique, outras que têm feito trabalho solidário. Há aqui uma mobilização forte e que eu espero que possa chegar efetivamente às populações. É doloroso, tenho alguma dificuldade então até estar a falar com alguma tranquilidade. Mas é um momento muito sensível, mas em que naturalmente é importante fazermos alguma coisa, mais do que chorarmos.